Você sabe quem é o brasileiro condenado à prisão perpétua que fugiu de um presídio nos Estados Unidos? Uma intensa caçada está em andamento na Pensilvânia em busca de um detento que escapou apenas uma semana depois de ser condenado à prisão perpétua por assassinato. O brasileiro Danilo Cavalcante, de 34 anos, conseguiu escapar da prisão do Condado de Chester, em Westchester, na manhã de quinta-feira, 31 de agosto. Uma semana atrás, ele havia sido condenado à prisão perpétua por matar sua ex-namorada, a maranhense Débora Evangelista Brandão, com 38 facadas. O crime ocorreu na cidade de Fuenicville, em abril de 2021. A vítima tinha 34 anos e foi assassinada na frente dos dois filhos pequenos, que tinham 4 e 7 anos na época. Segundo as investigações, Danilo não aceitava o fim do relacionamento e, desde 2020, ameaçava a vítima. Ele foi preso menos de duas horas depois do assassinato. O nome do brasileiro é divulgado como Danilo nos comunicados e posts nas redes sociais da polícia americana. Segundo a polícia americana, Cavalcante também é procurado por assassinato no Brasil. Informações do jornal O Globo apontam que o homem tem envolvimento em um assassinato ocorrido em 2017 no Tocantins. Ele é réu no caso do homicídio em que Walter Júnior Moreira dos Reis foi morto a tiros em uma praça em Figueirópolis. Em uma coletiva de imprensa na quinta-feira, o diretor interino da prisão, Howard Holland, não deu detalhes sobre como ocorreu a fuga, dizendo apenas que uma investigação está em curso. O brasileiro foi visto pela última vez caminhando ao longo de uma estrada no município de Pocopson, nas proximidades, cerca de uma hora depois de escapar da prisão. Os residentes em um raio de 9 quilômetros ao redor da prisão foram notificados sobre a fuga e alertados para terem extrema cautela. Dezenas de órgãos de segurança agora estão envolvidas na busca e utilizaram cães, drones e helicópteros para ajudar na sua localização. Se você o avistar, não se aproxime dele, disse a procuradora do condado de Chester, Dave Hyam. Pedimos que entre imediatamente em contato com o 911 número da polícia. Ele é considerado extremamente perigoso. Em uma postagem no Facebook na semana passada, a procuradoria do condado de Chester informou que, antes de ser assassinada, a esposa havia ameaçado entregá-lo à polícia depois de descobrir que Cavalcante tinha um mandado de prisão aberto por homicídio no Brasil. As autoridades locais estão oferecendo uma recompensa de 10 mil dólares, aproximadamente 52 mil reais, por informações que levem à sua prisão. A recompensa é composta por duas cotas de 5 mil dólares, uma oferecida pelo condado e a segunda pelos U.S. Marshals. É isso aí pessoal, chegamos ao final desse vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Se você gostou do conteúdo e quer continuar por dentro de várias curiosidades e diversas histórias intrigantes, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho. Isso nos ajuda muito a saber que você está curtindo e querendo mais. Até a próxima!